Música Na dúvida também, uma coisa que eu sempre falo É que base, mesmo que você queira um efeito mais bronzeado no final Eu não aconselho você usar um tom mais escuro, enfim, muito mais escuro que a sua pele Eu acho que a tendência é pesar um pouco E às vezes uma base que é um pouco mais iluminada Você tem a sensação que ela está muito clara, mas quando ela incorpora no seu rosto E assume o sombreado que o seu rosto tem pela formação óssea Ela acaba dando a impressão que fica mais escura Então eu acho que a pele tem que estar iluminada Nunca se usa uma base muito mais escura No máximo um tomzinho mais escuro E num tom de bege para te dar um tom de bege E se você quiser um efeito mais bronzeado Vai ser um trabalho subsequente com os pós de bronzeado Com o blush, enfim, com outros produtos Em cima, só em cima Ó o braço superior Desde a raiz dos cílios até a raiz do espirancelho Esse primer vai ajudar a fixar a sombra Vai também dar uma sensação que a sombra desliza com mais facilidade Porque ele vai dar uma leve atenuada também em algumas linhas Então é garantindo durabilidade mesmo Então a maquiagem vai ficar o dia inteiro bonita Quer dizer, esse produto ele dá uma encorpada no fio Ele define o desenho da suprancelha E depois você vem para o outro lado que essa máscara encolou Que você pode pentear a suprancelha Da forma, desenho para ela também E você vai fixar esse pigmento que você aplicou Então é muito prático, né? Eu vou usar o bronze como base para maquiagem Que acho que todo mundo vai fazer Vou pegar a princípio A sombra bege mais clara Desse trio E vou aplicar Até a raiz do espirancelho Do canto interno ao canto externo A ideia é criar uma textura uniforme Para a gente já ter um efeito de luminosidade E de amplitude nessa área dos olhos Desde o canto interno dos olhos Até mais ou menos a linha do pôncavo E aplica essa sombra bronze O que eu vou fazer? Eu vou sujar um pouquinho na sombra marrom Agora do trio Um pouquinho Tira o excesso no dorso da mão Vocês lembram a linha Que ficou marcada a linha do pôncavo Entre a bronze e a bege Certo? Que a gente passou molhada Ela secou Ficou meio Você vê a divisão um pouco Em alguns casos Dá para ver melhor do que outros Eu vou pegar essa sombra marrom Eu vou começar a marcar o pôncavo aqui E essa marcação de pôncavo Ao mesmo tempo misturar as duas cores Criar um tom intermediário E dar uma profundidade para olhar Vou aplicar bem na linha dos cílios Na parte superior O mais lente possível Não precisa ficar tão perfeito Que a gente vai espumar esse traço Fizemos uma base bronze nos olhos E agora a gente vai dar um toque de cor Para mostrar que somos modernos e conectados A gente vai aplicar o lápis colorido Opa Exatamente Olha para cima por favor Nessa linha de baixo dos olhos Bem na raiz dos cílios Entrando um pouquinho por dentro do olho E ele vai mais ou menos até onde a gente começou A sombra bronze Lembra a bronze do canto interno? O verde vai saindo dali Indo até o final dos olhos E eu acho que essa máscara colorida Que a gente desenvolveu Ela não é uma coisa também exageradamente chamativa É um toque delicado de cor Que você vai conseguir incorporar Inclusive na maquiagem durante o dia Hoje em dia a maneira de aplicar o blush É você identificar a maçã Você interferir a maçã Porque ela vai sorrir Eu faço o circular aqui primeiro E depois ela alonga em direção à templa Eu concentro um pouquinho na maçã Um pó ultra fino Que você pode usar como olhar um pincel Às vezes para descarregar o excesso de blush Que você aplicou Então ao invés de passar a mão Que você acaba espalhando o blush para o rosto inteiro É mais seguro você ir com um pincel Que você vai se concentrar Ou vai saturar Vai tirar a saturação exagerada Se você por acaso quiser diminuir o efeito daquele blush O blush também gente Ele deve ser aplicado de uma maneira muito precisa No sentido da área que ele deve abranger Por exemplo Eu pegando esse lado de retrato Se eu estiver olhando para frente E eu pensar no meio dos olhos Ele tem que dar maçã para cá O blush não pode chegar muito perto do nariz Porque o efeito é diferenciado Não é de beleza Tudo no rosto tem que ser para abrir o rosto Bom, a maquiagem está pronta Está super colorida na moda Agora eu vou ensinar a vocês a usarem o iluminador Porque o produto está tão na moda Que deve ser aplicado na área certa do rosto Então eu vou usar o iluminador mais bege Que é num tom mais baixo do que a pele dela Para ter destaque E vou aplicar nessa região Acima do blush Entre a sombra e o blush na realidade A gente vai em direção à têmpora Porque essa área que precisa de uma luminosidade extra E também quando você virar o rosto Ou tiver o cabelo preso As pessoas vão perceber aquela luminosidade E você vai ficar com o look muito mais sofisticado Então é isso Acima do blush Indo aqui em direção à têmpora Beijão Música 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 I SBA